O ano 2000 não passará sem que ele chegue. O céu desabará sobre o chão com a força dos quatro elementos. Traios planejantes iluminarão as trevas. E haverá um dilúvio tão grande que a água passará por cima das terras. Os continentes se inclinarão. Nuvens farão dois sóis aparecerem. E uma grande estrela surgirá como sinal do novo tempo. Putz, que tempinho maluco. Classe A. Você de Mercedes.